Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. O final de semana, início de semana, é Brasileirão 2018, 26ª rodada. Coroja comendo, rodada pegando fogo, times brigando na parte de cima da tabela, a briga. Briga, chegando mais gente próximo aos líderes, agora a diferença é só de 3 pontos, muita gente, pelo menos 5 times na briga direta pelo título e jogos interessantes. Então vamos lá, ah, vou falar, é lógico meu amigo que não tem como eu ver todos os jogos. Então eu vejo alguns jogos, outros infelizmente não tem como ver porque está no mesmo horário. mesmo que eu deixe gravando, só dá pra mim ver um jogo ao vivo e deixar outro gravando. Então peço desculpa por aqueles times que eu não consegui fazer o pós-jogo. Depois eu faço um comentário quando eu fizer um resumo da rodada. Então vamos lá pro nosso pós-jogo. Ora vamos falar de um jogo interessante, aonde, a meu ver, quem perdesse, estaria fora da disputa do campeonato. Estamos falando do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Quanto é que foi o resultado? Flamengo 2, Atlético Mineiro 1. Vamos lá galera, pra esse pós-jogo. Bom, é... Vamos falar do Galo. Bom, o Galo não fez uma partida ruim. Não fez uma partida ruim. Colocou um jogador marcando direto o Paquetá. Até conseguiu, até conseguiu boa parte do tempo, mas depois ele não conseguiu mais marcar, porque ele acabou ficando muito atrás, tendo que marcar muito dentro da área, quando o Paquetá jogou mais à frente. Os laterais foram bem, o Léo Zagueiro é muito bem, muito bem. O Thiara jogou bem, o Cado Oliveira não foi muito bem. Depois, o Atlético começou tomando sufoco, ele tomou logo um gol no início. Depois, o Flamengo deu uma certa recuada. O Atlético Mineiro começou a ganhar campo, começou a trabalhar a bola. Começou a trabalhar a bola. De um lado para o outro, o Thiara aparecendo bastante. O jogo bem, bem escutado. Tentando variar para um lado e para o outro, mas alguns jogadores nitidamente não estavam bem. É o Ricardo Oliveira, que é o principal, não estava bem. O Thiara estava até tentando, mas... Faltou um pouco inspiração para o Thiara. Na verdade, fez um jogo. O Atlético Mineiro foi razoável, não foi. Teve chances de não perder. Teve chance de não perder. Teve, no finalzinho, a bola do zagueiro Léo, que se vai para o gol, entra, porque... O Thiago Alves nem viu onde a bola estava indo, nem o rezou. Depois, teve outra, também nos acréscimos, que bateu na trave. Ou seja, o Atlético Mineiro teve chance de empatar. Teve chance. Faltou aquele um pouquinho de sorte, um pouquinho de competência. Mas o Atlético Mineiro não jogou mal, não fez um jogo horroroso. Mas também não fez lá. O grande jogo para falar, pô, tinha que ganhar. Não, não. Não fez. Fez um jogo bem modesto. Eu já vi melhores jogos do Atlético Mineiro. Já vi o Atlético Mineiro jogar mais, mais inspirado, com uma qualidade melhor. Já vi jogando melhor o Atlético Mineiro. Conseguiu o gol numa bola parada. Conseguiu o seu gol numa bola parada. Onde? Não conseguiram o zagueiro do Flamengo. Mas aí também não é nada demais. O Flamengo não conseguiu marcar ninguém na bola parada. O Léo foi lá e pô. O Léo foi lá e bom. Cabeceou. Empatou um a um. Jogo parelho. Foi para o segundo tempo. Flamengo tentando se impor de novo. Botando uma certa velocidade. Alguns jogadores do Flamengo jogaram muito bem. O Flamengo jogou um pouquinho diferente. Um pouquinho só diferente. E acabou fazendo um gol mais uma vez num passe do Trauco. A sorte dos outros times que o treinador do Flamengo é completamente sério. Fez cagada de novo. O Atlético Mineiro não aproveitou. O treinador do Flamengo errou de novo. Errou de novo. O Flamengo fez o gol com o Paquetá. Acabou de fazer o gol. Ele me tirou o centroavante. Me botou um volante. Jogou com três volantes. Ele falou que é para o Atlético Mineiro. Vem para cima de mim. Isso tinha 21 minutos, 22 minutos do segundo tempo. Ainda tinha 25 minutos de jogo. O Barbieri me bota mais um volante. O Atlético foi todo para dentro. Não empatou por falta de sorte. Mas também não tomou gol no contra-ataque. Porque o Flamengo não tem contra-ataque. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque direito. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque direito, não. O Flamengo não treina contra-ataque. O Flamengo não treina. Definitivamente o time para olhar pode dar o contra-ataque. O Flamengo se enrola sozinho. O Flamengo teve chances. E grandes chances no contra-ataque. que ficou 3 contra 3, 4 contra 3, o Flamengo não sabia o que fazer, mesmo alguns jogadores jogando bem, mesmo o Barbieri errando mais uma vez, o Atlético Mineiro acabou não conseguindo empate, o Atlético Mineiro jogou bem, jogou arduado, fez um jogo meia boca, um jogo sinceramente meia boca, ele jogou o Atlético Mineiro jogar melhor, alguns jogadores não renderam muito, acabou perdendo, porque não foi competente, deu azar, propôs menos o jogo, teve chance de fazer, o gol acabou não fazendo, a bola bateu na trave, a outra passou riscando a trave, você vai pro gol, entra, mas falar, ah o Atlético Mineiro foi melhor, não, o Atlético Mineiro não foi melhor, também não foi pior, e o jogo em si, o jogo também não foi lá grande coisa, mas o Flamengo jogou, a meu ver, um pouco melhor, principalmente porque alguns jogadores jogaram bem, então o Atlético Mineiro perdeu como poderia ter empatado, mas como o Atlético Mineiro ficou oscilando muito, acabou perdendo mais um jogo para um time que está na parte de cima da tabela, aí sinceramente eu vejo com muita dificuldade o Atlético Mineiro, obrigado pelo título, ele já está a nove pontos do primeiro colocado, que é o São Paulo. E o Flamengo? Bom, o ABL pediu uma semana para trabalhar o time, o Rodinei não jogou, ainda bem, jogou o Pará, ele poupou o René, aleluia, será que era difícil enxergar que neste momento, mesmo o Trauco marcando o mal, o Trauco é melhor do que o René, é difícil, os dois gols saíram do pé do Trauco, é difícil perceber que o Trauco na frente é anos luz, o Trauco jogando na parte da frente, ofensivamente, o Trauco é anos luz, melhor do que o René. O Trauco é um jogador que joga na lateral, mas tem visão de meio campista, ele faz lançamento, ele sabe infiltrar, ele bota a bola, ele não cruza, ele coloca a bola na cabeça, ele dá um passe, ele entra na área de cabeça em pé, ele não fica se olhando para a bola, ele não precisa parar para cruzar, dá para perceber isso? Não é muito mais fácil ensinar o Trauco a marcar do que um pereba a tocar a bola? Pô, então, partidaço do Trauco, um ponto para o Barbieri, não sei se foi por ele ou porque o René sentiu alguma coisa e não pôde jogar, ou ele quis descansar. Agora, o Barbieri, como é um gênio, contra o Corinthians, ele vai voltar com o René, né? Mas o Trauco é uma boa partida. Léo Duarte, de novo, não gostei do Léo Duarte. Hever, saiu bem ali, tirou muitas bolas, parar, gostei do parar. Coejar, como sempre. O Monstro, Arão. Vou ser bem sincero. Não é para o Arão sair do time mais não, hein? Estou gostando do Arão. Não é para o Arão sair do time não, vai tirar quem? Não tenho a menor ideia. Mas não é para o Arão sair desse time não. Já que o Flamengo não joga para o centroavante, tira o centroavante. Apesar do Henrique Dourado não jogar mal. Hoje, até que procuraram o Dourado. O Dourado fez até dois gols, mas acabou não valendo. Mas a bola chegou nele. A bola chegou nele, ele aproveitou. Só que estava um pouco adiantado. Mas a bola chegou nele. O Paquetão é um pouco mais adiantado. Teve uma certa dificuldade, porque tinha um homem atrás dele o tempo inteiro. No primeiro tempo. No segundo tempo, ele deslanchou, ele jogou bem. Aí o Bertão Ribeiro arrebentou. Jogou muita bola. Pelo outro lado, o menino que jogou, Deus sabe. Começou até com essa dificuldade, mas depois começou a cair. A torcedora começou a vaiar, começou a vaiar, começou a vaiar. Ele tentou algumas coisas ali. Mas pelo lado, quem estava melhor era o Trauco. E o Flamengo e o Dourado, como eu falei. O Flamengo iniciou em cima, acabou logo fazendo um gol com o Trauco. Chegou um lateral que sabe passar, sabe dar um toque. Olha, não joga com a cabeça para baixo. É difícil enxergar isso. Difícil, Barbieri? Difícil. Foi lá, pum. Arão, pum. Chapô, gol. 1x0. O Flamengo teve chances, depois de 1x0, de vários contra-ataques. Só que o Flamengo não treina contra-ataque. Então, não encaixava contra-ataque nenhum. O Atlético equilibrou o jogo. O jogo ficou bem equilibrado. Quando o Flamengo, com a posse de bola maior, o Flamengo trabalhava em essa bola, lá de esquerda. Tentava com o Flamengo, tentava com o Chuy de fora da área, escanteio. Flamengo teve mais qualidade de chegada no ataque, justamente por causa do Trauco. Porque chegava alguém ali com mais qualidade. Então, ele aproveitou bem essas bolas. Só que o Flamengo foi dando espaço pro Atlético, dando espaço pro Atlético. Só que o Flamengo dá espaço pro Atlético. Pra quê? Se o Flamengo não sabe fazer contra-ataque. O Flamengo tem que tentar manter o ritmo. Só que o Flamengo foi ecoando, ecoando. Mas, assim, não tomou aquele sufoco. Não foi um jogo de sufoco. Foi um jogo bem do cadenciado. Bem jogado, tecnicamente não foi uma maravilha. Mas, alguns jogadores do Flamengo estavam melhores do que o Atlético Mineiro. Até que, com uma bola parada, o Atlético Mineiro empatou. Mais uma vez, o Flamengo tomou um gol pelo alto. Um a um. Jogo bem parelho. O Flamengo, tecnicamente, um pouco melhor. Porque, como eu vou falar, alguns jogadores um pouco melhor individualmente. Virou o segundo tempo. Ele tirou o Matheus Sábio. Botou o Vitinho. Entrou com o Vitinho. Deu uma correria. Vitinho se mexendo pro lado direito, pro lado esquerdo. De vez em quando, trocava com o Dourado. O Dourado caía pela porta. Ele entrava pelo meio. O Flamengo foi pressionando, foi pressionando. Foi empurrando o Atlético Mineiro pra trás. No estilo do Flamengo mesmo. O Atlético Mineiro tentando sair das suas linhas ali. Tentando avar um contra-ataque. Mas também não tava conseguindo muito. Conseguia quando o Flamengo errava passe. O Cuejá errou os dois passes. Deu bola pro Atlético Mineiro. Mas o jogo bem equilibrado. Até que mais uma vez. O lateral esquerdo. Com qualidade. Jogando de cabeça em pé. Pegou a bola. Bum. Botou na cabeça do Paquetá. Paquetá. Bom jogador. Tirou do Vitor. 2 a 1. O jogo tava parelho um pouquinho melhor do que o Flamengo tava procurando mais o jogo. O Flamengo fez 2 a 1. Torcida encantou. O Barbieri começa as suas cagadas. Ele me tira o Dourado. Me bota no outro volante. E o volante já entra no campo fazendo assim. Nós três parados atrás. O que? Atlético Mineiro. Barbieri doido pra ajudar o Atlético Mineiro de novo. Doido pra ajudar o Atlético Mineiro. O Atlético viu. O Flamengo tirou o centroavante. Colocou o quê? O Paquetá de centroavante. Vitinho aberto de um lado. Deve ter um Ribeiro pro outro. Sem criação no meio. E eu sei. Pegava a bola e tentava fazer contra-ataque. Pra que botar os três volantes se o Flamengo não faz contra-ataque? Me explica. Pra quê? O Flamengo não faz contra-ataque. Não sabe fazer contra-ataque. Não me lembro do Flamengo ter feito um gol. Ou de contra-ataque. Então. O Flamengo foi tentando, foi tentando, foi tentando, tentando marcar. Chegando pra trás, chegando pra trás. O Atlético Mineiro empurrando, empurrando. Tendo chances. Criando chances. Chutando. Circulando a área do Flamengo o tempo inteiro. Circulando o tempo inteiro. Daqui a pouco. Mais uma mexida. Vai vir Marlos Moreno. Falei. Bom. Ele vai tirar alguém. De repente ele vai tirar o Arão. Já tá cansado. Vai puxar o Everton Ribeiro pro meio. Vai jogar o Marlos aberto pra um lado. Vitinho pro outro. É. E o pai que ia tá na frente. Ele me tirou o Vitinho. Sinceramente eu não sei se o Vitinho sentiu. Não sei. Se o Vitinho sentiu. Alguma coisa do mesmo. Agora se o Vitinho não sentiu. Ele botou o Vitinho no segundo tempo. Sinceramente eu não vi o Vitinho jogando tão mal assim. Sinceramente. Ele errou uma bola. Teve um contra-ataque do Flamengo que ele podia dominar a bola. Tinha dois jogadores do Flamengo contra dois. Tinha três jogadores do Flamengo contra dois do Atlético Mineiro. Ele deu uma certa desplicença. Sei lá. Mas. Eu não vi assim. A não ser que ele sentiu. Vou ser bem certo. O Vitinho tá muito incomodado com o Barbieri. Fica na cara que o Vitinho não gosta do Barbieri. Não gosta. O Vitinho só vai render quando o Barbieri sair. E com essa vitória ele vai ficar, né? Fazer o quê? Mesmo com essa vitória. Eu continuo com a minha opinião. O Barbieri é fraco. Mais uma vez. Ele atrapalhou o Flamengo. E deu sorte do Flamengo não ter sofrido empate. Deu sorte de não ter sofrido o empate. O Flamengo. O Atlético foi pra cima. Foi pra cima. Foi pra cima. O Flamengo não conseguiu encaixar contra-ataque. Ficou só se defendendo. Por sorte o Flamengo não tomou gol. Paquetal Monte jogando muito correndo, marcando. Évitor Ribeiro também. Aí os três ficaram ali marcando. Arão jogou bem. Correjá jogou bem. Pires entrou ali pra marcar. Foi um jogaço do Flamengo? Não. Mas o Flamengo ganhou. Mereceu ganhar. Foi melhor do que o Atlético Mineiro. Deu sorte. Deu uma certa sorte o time do Flamengo. Nesse jogo deu uma certa sorte. O Atlético Mineiro não deu. E o Babeli deu sorte. O Babeli deu sorte. Porque o Babeli fez de tudo. O Babeli fez de tudo. O Atlético Mineiro empatar. O Atlético Mineiro não aproveitou a chance que o treinador do Flamengo deu. Com 20 minutos botar três volantes. É puxar o time pra trás. Com 20 minutos faltando. 25 minutos pra acabar o jogo. Ou 30 minutos. Vai ser muito ruim. Vai ser muito cagão. Mas deu sorte. Eu ia falar um negócio aqui. Mas como é um palavrão. Eu não posso falar. De repente o Iturne vai cortar. Mas acabou que o Babeli deu sorte. Mas ficando aí. Vai ficando. A estrela tava com ele. Errou de novo. Ficou uma semana treinando. Não vi nada demais. O que teve demais. Que ele botou o Matheus Sávio. Se arrependeu. Voltou com o Vitinho. Se arrependeu. Botou o Marlos. A não ser que o Vitinho sentiu. Botou o Trauco. Uma boa. Agora não sei se botou. Porque ah não. Vou botar o Trauco. Pra poupar o Renê. Trauco jogou muito mais. Porque o Renê jogou a vida inteira. Será que ele vai deixar o Trauco como titular? Percebeu que com o Trauco e o Paquetá. O centroavante recebe bola. Porque eles sabem cruzar. Mas deu sorte o Barbieri. Não o Flamengo. O Barbieri. O Flamengo não tomou um empate. Então. 2x1 o Flamengo. Agora cola na parte de cima da tabela. Fica 3 pontos do líder. E tá tudo aberto. E tá na briga. Rapaz. O Flamengo na briga pelo título. Mesmo sem treinador. Mesmo treinador fazendo tudo pro Flamengo perder. O Flamengo tá na briga. Fazer o que? Futebol é isso. Mas o Flamengo não jogou mal. O Flamengo mereceu ganhar. Não pelo treinador. O treinador continua fraco. Eu continuo querendo que ele saia do Flamengo. Hoje ele tentou. De todas as formas. Ajudar o Atlético. Mas o Atlético não aproveitou. Sócio dos jogadores do Flamengo. Galera. Na boa. Esse papo que as jogadoras do Flamengo. Tão apelando o Barbieri. Causada. Causada. Ele sabe que o Barbieri é fraco. Uma semana. Fez o que? Absolutamente nada. Não vi nada de grande novidade. Nada. Esquema tá. Aí depois ele me bota três volantes. Foi isso que ele treinou essa semana? Contra de volante? Pô. Arrego. Mas. Mais uma vitória do Flamengo. E brigando pelo título. Se tivesse treinador. Se o Flamengo tivesse treinador. Ô rapaz. De repente já tava até. Uns quatro, cinco pontos. Na frente. Em primeiro lugar. Pena que o Flamengo não tem treinador. O Atlético Mineiro. É tentar se manter ali. Pra ir pra Libertadores. Que os outros times que estão atrás. Estão muito longe. Então o Atlético Mineiro. Provavelmente vai pra Libertadores. Porém. Vai ficar ali pra. Pra sexta colocação. Porque. Do quinto pra cima. Eu acho que o Atlético Mineiro. Não consegue pegar não. Então meus amigos. Essa foi minha análise. Curta, compartilhe, esqueça do canal. Resenha. Comigo. Dê seu like. Dê sua participação. E aguarde seus comentários. Grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti